Arcane, criada por Christian Link e Alex Yee, é baseado no jogo Legend of Legends, LOL. E eu já vou adiantando que eu não joguei o jogo, nunca, só ouvi falar. Reconta as histórias de origem dos personagens de Piltover e Zaun. A trama gira em torno de uma tecnologia mágica conhecida como Hastex, que dá a qualquer pessoa a habilidade de controlar a energia mística, e essa ferramenta acaba causando um desequilíbrio entre os reinos. Ao longo dos episódios, a série apresentará ao público os caminhos que os personagens percorrem para se tornar quem são, além de também apresentar inúmeros personagens novos. Olha, não precisa ter jogado o jogo ou ser muito fã, a série funciona muito bem sozinha. A história é boa, a animação também é, o destino dos personagens é muito bom, o ritmo também, a narrativa te prende e isso é sensacional. Como eu já joguei muito RPG, e eu sou muito fã de Final Fantasy, eu acabei lembrando por conta das cutscenes. Eu sei que tem LOL e tem outros jogos, mas aqui me lembrou bastante, até a música. Então, já me pegou aí. A animação usa traços de 2D e 3D, além de vários recursos e efeitos, o uso de cores para representar um mundo cheio de detalhes e muitos cenários replicados, parecendo uma pintura. Eu achei o trabalho incrível, praticamente é um elemento à parte da série. Muita gente vai lembrar disso aí. As cenas de ação são muito boas, usando câmeras lentas, vários closes e também detalhes da animação, o uso de cores misturado com a batida da música. O ritmo é bem dinâmico e efervescente. Os efeitos sonoros também são muito bons, é um outro espetáculo à parte. E com a música, como eu comentei, acaba criando um bom casamento e torna a coisa bem mais dinâmica. A trama também apresenta esse drama entre as irmãs, esse conflito de dois grupos, funciona, tem questões políticas. Alguns personagens são bem interessantes, cheios de camadas, você fica interessado em acompanhá-los. O trabalho de voz também é sensacional, muitas expressões e o olhar, a animação caprichou muito bem, trejeitos faciais e casa direitinho com os personagens. E também aborda questões sobre bullying, drogas, doenças mentais, tudo isso de forma orgânica. Nada é jogado, nada está ali só para criar situações que depois são esquecidas e não são interessantes, como acontece muito em série. Os diálogos também são bons, muitas cenas contemplativas, como eu falei, que casam com a música e com o momento e a belíssima animação. Tem um vilão imponente e relevante para a trama, ele funciona, não é genérico igual em Cowboy Bebop, por exemplo. E vai te causando aquela preocupação, você teme pelos personagens. E vale ressaltar que a abertura é difícil ou não pular, então aqui eu gostei. E justamente por conseguir entregar bem drama, a narrativa, a direção, a animação, essa coisa de fantasia, aventura, ação, acaba deixando a gente interessado no jogo. Eu já fui correndo procurar algumas gameplays para ver. E sim, deve ter referências e easter eggs ao mesmo. Claro que tem um episódio final impactante com um gancho para uma segunda temporada que já foi confirmada. No elenco de vozes temos a Hiley Stanfield, aí do recém-gavião arqueiro, a Ella Porno, Kate Leung, o Kevin Alejandro lá de Lucifer, Harry Lloyd, entre outros. A colocação de voz está sensacional. A Kane é ousada, bem dirigida, uma baita surpresa. Você nota um cuidado com a produção, com a animação, muitas cores, texturas bem chamativas, a música também efervescente. Personagens bem interessantes, o ritmo é bom, muita ação, questões mais delicadas, bem tratadas. Usa como pano de fundo a relação de duas irmãs que vão aos poucos se aproximando e lidando com esse conflito de gangues. Tudo isso em meio a magias e tecnologias. Começou muito bem e eu coloco ela, sim, em uma das minhas séries favoritas de 2021. Eu faria ali uma menção honrosa ou colocaria até no meu top 10. Vai lá e dá uma conferida na Netflix que vale a pena sim. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, comenta aí o que você achou de Arkane, você gosta de WoW? Comenta aí também. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, deixa aí que eu vou ler tudo, eu também sigo de volta, me segue lá, beleza? Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado e é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, fui! Tchau, tchau!